O Brasil é referência mundial no aleitamento materno e um dos fatores que favorecem esse dado é a licença maternidade de até seis meses. Para as mães o maior desafio é manter a regularidade nessa amamentação. Em alguns casos, os bancos de leite são fundamentais. E Diana quer amamentar o filho até quando ele quiser. Quanto mais a criança mama, melhor para a saúde e o desenvolvimento dela. Ele, assim, é o momento dele comigo. Então é muito bom para a gente. O leite materno é o alimento essencial para o recém-nascido. Terá menos infecções respiratórias, menos doenças gastrointestinais. Ela previne vários tipos de doença. Além disso, a nutrição ideal. Porque quando a criança se alimenta somente do leite materno, ela não precisa de nenhum outro nutriente. O Brasil é referência no mundo em aleitamento materno. 41% das mães mantém a amamentação exclusiva até os seis meses. O dobro do que é registrado em países como Estados Unidos, Reino Unido e China. Os profissionais fazem grupos com as mães, né, desde o pré-natal e mesmo aquelas mulheres que já ganharam, estão dentro dos hospitais, mencionando a importância do aleitamento materno. Pela lei, a licença maternidade é um direito de todas as mulheres que trabalham e que contribuem para a previdência social. O afastamento do trabalho é de no mínimo quatro meses e de no máximo seis meses. A licença de 180 dias vale para quem adere ao programa Empresa Cidadã e, neste caso, recebe incentivo fiscal. Depois desse período, o desafio, segundo algumas mães, é manter a regularidade da amamentação. Normalmente essas mulheres têm uma licença maternidade de quatro meses somente e nos outros dois meses, até fechar seis meses de amamentação, existe toda uma logística para se conseguir organizar essa amamentação exclusiva. Quando se é uma profissional autônoma, a legislação também está a favor da mãe. A Lei 13.366 de 2016 estipula direitos e garantias para advogada gestante, lactante ou adotante. Ela não pode mais ser submetida ao raio-x, o que faz muita diferença. Nós tínhamos históricos de grávidas passando todos os dias oito vezes no aparelho de raio-x. Isso evidentemente faz mal para a criança. Ela agora é submetida a uma revista pessoal por uma segurança feminina. Sarah vive outro desafio na amamentação. A filha, Alice, nasceu prematura e depende do trabalho desses dois, os sargentos Éder e Águida. Eles buscam leite humano para alimentar bebês internados em hospitais públicos. Esse leite vai para crianças prematuras, né? São crianças que têm 600, 700 gramas. Então, quando a gente chega na UTI neonatal e vê essas crianças tão pequenas que precisam desse leite para sobreviver... Fabiana conseguiu retirar bastante leite ao longo da semana e manteve tudo congelado no freezer. Pesquisei na internet, cadastrei pelo site e eles já me ligaram. E logo foi numa segunda, na quarta, a Águida já veio, já trouxe os vidros. O leite materno é a forma mais eficiente de fortalecer o sistema imunológico do bebê. Por isso, quem não pode amamentar precisa recebê-lo mesmo assim. A gente recebe essa imunidade através do leite materno, quando a gente mama no peito. Se por algum motivo eu não tenho condições de, naquele momento, estar recebendo o leite da minha própria mãe, eu posso utilizar o leite humano de banco. Obrigada. Obrigada.